E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Alianza e Cruzeiro que se enfrentam nessa terça-feira, dia 7 de maio a partir das 9h30 da noite na Colômbia pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana os dois times estão fora da zona de classificação no momento o Cruzeiro em terceiro lugar com 3 pontos conquistados empatamos todas as partidas e o Alianza é o lanterna do grupo com 1 ponto somado até o momento ironicamente o único ponto que o Alianza conquistou foi justamente contra o Cruzeiro, naquela partida absurda no Mineirão que a gente abriu 3x0 e tomou o empate no segundo tempo fato é que nessa noite na Colômbia o Cruzeiro precisa da vitória pra manter as chances de classificação até porque se a gente vencer vai a 6 pontos e ultrapassa o La Calera do Chile e depois nas últimas rodadas nós vamos enfrentar La Calera e Universidade Católica os dois jogos em Belo Horizonte mas antes de ir pro campinho com as prováveis escalações eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e tá rolando uma oferta muito interessante para os jogos de Champions League desse meio de semana entrando aqui pelo link da descrição você tem um bônus de 5 reais pra fazer a sua aposta pra criar a sua aposta no jogo de Champions League especialmente Real Madrid e Bayern de Munique é um jogo que vai parar o mundo do futebol nessa tarde de quarta-feira então você tem aí entrando pelo link da descrição é só seguir o passo a passo que é super simples 5 reais pra criar aposta né e aí você precisa selecionar pelo menos duas hipóteses ali né vale cartão, gol, escanteio, quem vai classificar, quem vai vencer, placar enfim, entre as inúmeras opções você tem que selecionar pelo menos duas e marcar a caixinha pra utilizar o bônus disponível Oi Emerson, mas eu quero falar é de Cruzeiro tudo bem, se você quiser apostar no jogo dessa noite entre Alianza e Cruzeiro no momento que eu tô gravando esse vídeo a vitória do Alianza tá pagando 6 ao empate 4.25 e a vitória do Cruzeiro 1.5 o Cruzeiro sendo colocado como muito favorito mas as cotações estão bem interessantes se você quiser fazer essa fezinha também o que eu sempre lembro galera aposte sempre com responsabilidade pra que você possa se divertir falando das prováveis escalações e começando com o Alianza da Colômbia dono da casa não é Alianza Petroleira, viu gente foi Alianza Petroleira, agora é Alianza FC mas o técnico Hubert Bauder deve mandar o seu time a campo com o goleiro Graziani a zaga com Figueroa e Franco lateral direito Navarro lateral esquerdo Saldanha no meio campo os volantes Mesa, Castilho e Manjares Emerson Batalha é o meio atacante pela direita Maier Hill é um ponta esquerda e Michael Rangel é o centroavante esse aqui é basicamente o mesmo time do Alianza que enfrentou o Cruzeiro naquele empate por 3x3 a gente já falou sobre os jogadores individualmente aí os principais destaques né o Rangel que não tá vivendo uma grande temporada é um centroavante que já teve inclusive em clubes mais importantes jogou na Europa o Maier Gil é um ponta esquerda bem habilidoso um jogador promissor o Emerson Batalha é o principal jogador do Alianza fez dois gols contra o Cruzeiro naquela fatídica partida do Mineirão mas é o líder em gols e assistências do time na temporada em 20 jogos 6 gols e 5 assistências aqui no meio campo a única dúvida é se joga o Castilho ou se joga Reusser-Colpa tá? São jogadores aqui da mesma posição o Colpa é até um pouquinho mais defensivo embora chegue melhor nas bolas paradas né o Castilho tem sido titular nas últimas rodadas Mesa e Manjares devem seguir jogando aqui nas suas posições assim como o Franco e Figueroa né os zagueiros titulares inclusive o Figueroa é quem faz o terceiro gol no Mineirão o Franco é o capitão do time que fez um gol contra Bizarro aí na última rodada contra a Católica os laterais Navarro e Saldanha o goleiro Graziani galera se o Cruzeiro fizer um jogo decente temos tudo pra conseguir essa vitória e falando do Cruzeiro de Fernando Seabra a provável escalação tem o goleiro Anderson a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo lateral direito William lateral esquerdo Marlon no meio campo Lucas Romero é o primeiro volante Lucas Silva e Barreal devem ser meio campistas jogando um pouco mais avançados Matheus Pereira é um meio atacante central né um camisa 10 com mais liberdade de movimentação e o ataque com Arthur Gomes na ponta esquerda e o Rafa Silva como centroavante o Fernando Seabra que relacionou aí 24 jogadores pra partida ele não pode contar com o goleiro Gabriel Grando que não tá inscrito na Copa Sul-Americana além dos atletas que estão no departamento médico Japa, Matheus Vital, Dineno e Rafael Bilu aqui no campinho fica mais fácil entender os relacionados né o Anderson goleiro titular para os reservas Léo Aragão e Otávio provavelmente o Otávio será cortado zagueiros Zé Ivaldo, Neres, João Marcelo e Vidialba laterais William, Palacios, Marlon e Kaique o Gasolina ficou de fora por opção da comissão técnica pro meio campo Lucas Romero, Machado, Lucas Silva, Sifuentes e Ramiro são mais volantes o Vitinho pode ser volante ou meia Matheus Pereira é o nosso meio atacante Gabriel Verão, Robert, Arthur e Barreal são meias que jogam mais abertos pelas pontas Rafael Elias e Rafa Silva são os atacantes mas eu diria que a única dúvida e mais provável assim do Fernando Seabra na escalação é realmente aqui nesse meio campo se entra Barreal ou se joga Sifuentes na última partida que a gente fez contra o Vitória o Sifuentes foi escalado como titular naquela ocasião jogando pelo lado direito e o Lucas Silva pela esquerda né esse era o nosso trio de volantes no intervalo o técnico fez essa mexida tirou o Sifuentes, botou o Barreal para jogar pelo lado esquerdo e o Cruzeiro melhorou né inclusive o Barreal deu duas assistências para gol e justamente por isso ele está bem cotado para jogar eu até gostaria de ver o Sifuentes jogando na vaga do Lucas Silva eu gostaria dessa trinca aqui de meio campo né porque o Sifuentes é um jogador mais intenso tem mais capacidade de disputa do que o Lucas mas não é que o Sifuentes esteja jogando um grande futebol pelo Cruzeiro também né está devendo assim como o próprio Lucas Silva a questão é que o Sifuentes teve menos oportunidades até agora o Anderson é o goleiro, o zagueiro Zé Ivaldo e João Marcelo não tem porque mexer em Seabra deixa o Neres que tinha no banco o Willian e Marlon são os titulares nas laterais estão agora descansados né 10 dias aí sem jogar Lucas Romero titular aqui como primeiro volante deve jogar o Lucas Silva e aí acho que vai ser o Barreal mesmo tá o Sifuentes deve ficar no banco em mais esta noite e ali no ataque é o Matheus Pereira né que eu botei como meia central mas muitas vezes ele cai aqui pela direita o Arthur pela esquerda e o Rafa Silva como centroavante acho que aqui não tem muita discussão é o que tem mesmo claro que pode ser que apareçam mais minutos pra Gabriel Verón pra Robert e pra Vitinho eu pelo menos gostaria que isso acontecesse né que a gente não ficasse preso nas mesmas substituições e esperamos que o Cruzeiro tenha um rendimento muito melhor porque o Seabra reclamou muito da falta de treinos e agora o Cruzeiro teve tempo pra treinar então é só mostrar em campo aquilo que eles trabalharam na toca da raposa e eu espero que o Cruzeiro faça um grande jogo e consiga essa vitória o meu palpite vai ser Alianza 1, Cruzeiro 3 o gol do Alianza sendo marcado pelo Batalha e o Cruzeiro balançando as redes com Rafa Silva, Arthur Gomes e Zé Ivaldo se gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito usa os comentários pra dizer o que você espera do jogo deixa aí o seu palpite de placar como você escalaria o Cruzeiro se fosse Fernando Seabra lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite o jogo vai ter transmissão em TV aberta pelo SBT vai ter transmissão da ESPN também e pra quem quiser ver pelo streaming tem também a transmissão através do Star Plus assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30 da noite a gente entra ao vivo aqui no canal pra fazer aquela tradicional live pós-jogo comentando a partida dando nota pros atletas trocando uma ideia sobre qualquer outro assunto que vocês queiram então é isso galera que o Cruzeiro vença e mais tarde a gente esteja feliz falando sobre o nosso clube mais tarde nos falamos então muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!